E aí, vitaminados, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Fall. E hoje estamos aqui no modo equipe, galera, então vai ter mais duas pessoas que a gente não conhece. Sim, elas podem ajudar ou podem atrapalhar, mas tamo aí, porque nós vai ganhar. E é o seguinte, esse modo a gente não ganha coroa, a gente ganha os fragmentos da coroa, onde carrega aquela barrinha pra ganhar uma coroa, né? Isso. Então, assim, é um modo legal que você não precisa se preocupar em ganhar coroa. Não, nem se estresse. O legal é você... Ai, tem vento. Ai, caramba, tá. Ah, da hora, gostei, viu? Você vê na pontinha. E como funciona esse modo? Se a nossa... Ah, vai pelo meio, tá? Ah, tô tentando subir ainda. Ai, não, consegui. Ufa. Se a nossa equipe chegar em primeiro ou chegar entre as melhores colocações, nós ganhamos muito ponto, então... Sim, quanto mais ponto, melhor pra equipe, né? Exato. Então, gê, gê. Você vai ter a pontuação pra, né? Pra fazer a boa, né? Ai. Eu acho que eu vou chegar em primeiro. Eu acho, tá? Não... Não... Não bota pé. Bom, eu tô... Tô bem aqui atrás. Eu odeio essa corda de laser roxo. Tá. Mas eu acho que eu vou chegar em primeiro. Ah, não, não vou, não. O cara já chegou. Ui! Eu tô presa na corda. Tá, consegui. Aqui. Em segundo eu chego. Em segundo eu chego... 50 pontos pro time. Quase. Tô aqui, ó, no ping-pong. Tá. Ui! Boa. Cheguei! Bom, a gente já garantiu 96 pontos. Sim. O que chegou em primeiro tá com 100 pontos. Ah, agora 141. Agora o nosso time tem uma má com uma lhama. Puts. E a lhama tá presa. A lhama, ela tá perdida. Talvez a gente... Aperta o botão. É. Mamaco tá fazendo o certo. Melhor do que arriscar. Ainda a gente pode chegar em primeiro. Não, não dá mais não. Acho que não. Bom, quem sabe a gente não ganhe pelo menos em primeiro colocado até a final, né, galera? Tamo ali, né? A gente vai tentar. Tentar a gente vai, né? Nossa parte de fazer. Classifica no tempo, pelo menos. Boa. Aê. Nós ficamos em primeiro. Exatamente. Ali, ó. Pronto. Posição da equipe primeiro colocada. E a gente ficou em 20%. Como assim? Vai entender, né? Check. A gente não ganhou ouro. Tá. Acho que é porque ninguém chegou em primeiro, talvez. Não sei se isso tem a ver. Olha. Pode ser. Pode ser que eu tenha chegado em segundo. Foi isso. Mas a equipe chegou em primeiro. É, então. Acho que você só ganha esse distintivo de primeiro quando você realmente chega em primeiro. Ah, podia ser a equipe toda, já que eu mudei a equipe, né? Não tem sentido, né? Pois é. Tá, isso daqui eu e a Nana vai brilhar, hein? A Nana vai conseguir fazer a pontuação. Aí chega na hora. Ah, caramba, o cara tá aí embaixo. Ah, meu Deus. Ele não para de bater em mim. Nossa, o pessoal atrapalha. Afogar. Isso podia ser solo. Misericórdia, gente. O que que é isso? Nozinho. Não vou no meio nem ferrando. Ih, eu tô aqui atrás. Não sei se vai dar pra fazer a sequência, não. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu e a Nana somos a dupla de cobra, tá? Nós somos umas cobras bem nages, tá? Vem, crova. Se você encontrar a gente no Fall Guys, a gente vai... Ai, vida! Ixi... Eu não bati em você. É, e o cara do time me atrapalhou também. Mas aí eu quero ver ele chegar em primeiro agora. Aí eu quero ver. Quero ver ele fazer a Buenas. É, então. Ô, amigo, ô, amigo. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, não encosta nele, não. Um carinha de boneco azul fica na minha cola, velho. Ah, claro, né? Tô chegando. Tô chegando. Ui. Ai, meu Deus. O cara do time tá te atrapalhando? Não. Não? Não, mas ele atrapalhou. Ele atrapalhou de novo. Isso é... Cheguei. 27 pontos. Não é bom, mas também tá ruim. Ai, caramba. Não, mas a gente tá em segundo. Eita, quanta gente que tá com você? Agora a gente tá em primeiro. Yeeey. Cadê o outro? Vamos ir primeiro. Chegou. Será que a gente tá com a melhor equipe, galera? Será? Será? Ah, adoro. A melhor é que essa daqui só vai classificar cinco equipes, tá? É. Tem isso também. Boa. Será, galera? Tô... Ué, empatamos. Ah, mas a gente tá em primeiro de qualquer jeito. Meu Deus, o que aconteceu com uma... Ele descobriu um... Falei lá. Tereg do jogo. Apenas um por cento de pessoas do mundo consegue fazer. Nossa, mano. Nossa senhora, que agonia. Parece que, sei lá, a pessoa não... Não, sei lá. De propósito, não sei. Não, não. Porque eu já vi, eu já vi pessoas assim mesmo jogando Fall Guys, então... Olha lá. Ah, pelo vento é legal. Não, ele fez tudo aquilo pra chegar ali e passar melhor que eu. Vai entender, né? Gente, Fall Guys. O Fall Guys. O Fall Guys. O Fall Guys. Esse é o poema. O Fall Guys. O Fall Guys. O título é Fall Guys. O Fall Guys. Cinco equipes é muita gente ainda. Afinal, é só duas equipes. Então, agora vai ter mais uma. Daí vai sobrar três. Depois vai ser a final. Acredito que sim. Normalmente a final é uma... Ou é essa da pilha. Ou é aquele do futebol, sabe? Do basquete, na verdade. Tem o futebol. Esse daqui, na maioria das vezes, todas as equipes passam. É. Porque, né? Tipo, a pontuação é por tempo que tá vivo. E não por desclassificar. É. Seria legal se fosse assim. Tem cinco. Desclassificou um. A equipe fica com quatro. E a pontuação é a quantidade. E não tem... Eu também. Também acho. Seria o mais certo. Ai, meu Deus. Quase que eu bati. Olha lá. O cara foi querer zoar no meio. Ó. Ó. Meu Deus. É do nosso time. Isso que é o problema. E agora? Nossa, galera. Acabou. Ele destruiu o nosso time. Se não cair outros, a gente vai ser desclassificado. Ele conseguiu, mano. Ele conseguiu. Ai. Agora ferrou. Ferrou. A gente tem que tentar derrubar. Ah. A gente tem que tentar derrubar alguém. Acabou. Caiu outro. Acabou. Por que que só o nosso time que caiu no início? Por que? Tava tão bom. Como que ele caiu? Me explica. Ah, mano. Ah. Nossa. Já era. Fui. Não. Pior que foi os dois, mano. Mas aí. Mas aí, gente. Tchau. Também. Não. Mas aí. Eu ia falar pra gente se jogar. A gente tem que ter uma beleza. Nossa. Depois daquela incrível equipe que ganhamos a coroa, né, galera? Nossa. Sim. Claro. Tudo aquilo foi uma ilusão. Depois a gente ganhou a coroa. Cortamos o vídeo e voltamos agora. Vamos lá. De novo o mesmo início do que a outra, né? Nem pra dar uma... Podia dar uma diferenciada, né? E, galera, assim, a equipe foi tão linda que a gente conseguiu até ganhar a coroa que não tem nesse modo. Então... Vocês estão entendendo? Eu não sei porque meu personagem não pulou ali. Entendi. Ele chegou na beirada da Birambribs. Não. Ah, o vento, ele sobe e desce. Eu não sabia. É, ele sobe e desce. Nossa, mas os caras tomam uma estrelada aqui. Ai! Por que tu foi falar? Vai. Já falei. Esse jogo tem karma. Mano, eu tô tomando um monte de estrelada. Eu nunca tomo uma estrelada. Hoje eu tomei duas seguidas. Eu também. Acabei de tomar mais uma. Nunca, nunca acontece isso. Eu vou tomar mais uma, galera. Não consigo passar. Ai, meu Deus do céu, Chaves. Nossa, mano. Cheguei. Cheguei nada. Tá. Sai, tigre, na minha frente. Ai. Sai. Nossa, eu tomei uma porrada aqui. Será que eu vou... Ah, não. Se pegar esse checkpoint de baixo, eu tava feio. Nossa, parabéns, engraçadão. Nossa, hahaha. Você é hilário, viu, coqueiro? Nossa. Caramba, ninguém da equipe classificou. Ai. Meu Deus. Tem muita gente, tá? É um inferno. O cara classificou no nosso time. Uma pessoa. Eu tô chegando também. Ah, mais um. Ah. Ah. Cheguei. Ai, 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 ai. Cheguei. Aí. Engraçado. Foi o primeiro? Eu caí na linha de chegada, mas não classifiquei. A gente tá em primeiro. Nossa, vai entender. Aí, beleza. Primeira, segunda rodada em primeiro. Cheguei na terceira. Ninguém há. Time. Sério, eu não sei o porquê naquela rodada o cara, ele ficou no meio, quebrando gelo. Ele podia muito bem ficar no cantinho, ó. Retinho, né? Nossa. Tava no meio e caiu sozinho. O outro cara do time caiu sozinho também. Vai fazer graça. Aí acabou. Não tinha mais. Não tinha mais o que fazer. Aí eu fiquei na frente da bola mesmo. Tá. 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 Ah, já era mesmo. Nossa, é tão satisfatório ver o negócio ficando limpo. Não, barulhinho também, né? Aí vamos ver agora. O que que vai ser? O que que vai ser? O bom é que esse modo carrega bem rápido. Espero que seja modificado pra dar um grau, pelo menos. Porque se não for modificado, a gente vai ficar vendo navios. É, modificado. Aí, galera. E isso aqui é por tempo também. É. Quanto mais tempo você fica vivo, né? Ou então, se todo o time for desclassificado também no início, igual aconteceu, né? Então, aí. É, aí é difícil. Aí. Ah, que legal ficar no meio, assim, né? Eu gosto de ficar aqui no cantinho. Ah! O macaco derrubou o cara do nosso time. Nossa. Tá, mas ainda tem chance, porque é difícil ficar com esse negócio aqui. Pêssego. Tá, vai ser a... Esse acerolinha aqui. Pereja. Aqui. Ah lá, um monte de gente cai nesse modo. Eu derrubei ele. Eu derrubei o macaco. Boa. Mais um cara do nosso time caiu. Nossa senhora. Perdemos, então. Ah, a gente foi pra sexta. Foi pra sexta, beleza. É que caiu muita gente. Oitavo. Ai, meu Deus, jogo. Cereja, banana, uva. Derruba mais, por favor. Ah! Eu nem vi isso. Caiu, caiu. Não deu, não deu. Não deu pra mim. Isso, eu tô eu vivo aqui, ó. Não deu pra mim. Tentei, mas não deu. Apesar que a gente não vai passar de qualquer jeito. Não, deixa eu... Ai! Para! Ai! Parou, meu. Parou no fim do mundo. Então é isso, vitaminados. Hoje a gente foi de cobra. É. Mas quem experimentou veneno foi nós dois, né? De verdade. Meu amigo. Porque assim, tava difícil, né? Difícil. A gente pensou, né? Pegamos as equipes, chegamos em primeiro. Acontece que quando tem essa eliminadora... Acabou. Batata. Faz parte, né, galera? Então tamo junto. Clicou no like. Ah, Jujô. Se inscreveu? Jujô. Tamo, Jujô, então. Um abraço e... Falou! Falou! Tchau!